Muito boa noite Paraíba, boa noite a partir de agora comigo Marcelo Lima, o programa Ação Santa Rita, onde você vai ver o mercado público já está sendo coberto, você vai ver imagens aqui na nossa programação, isso mesmo, ainda tem utilidade pública, você que perdeu o documento, você fica ligado aqui, olha, no nosso programa Ação Santa Rita, isso mesmo, olha, na nossa técnica ele, Gustavo Santos Nascimento, muito bem, ele está aí na técnica, você vai ver, vai, bota aí a tua imagem aí Gustavo, vai lá, está aí, é ele aí que está na técnica, é isso mesmo, aqui comigo na direção da TVN, em oferecimento todo especial, a ótica Prisma Gold, e isso mesmo, aqui em Várzea Nova, em frente à creche Dona Creuza, vamos ao apoio cultural, daqui a pouco estarei de volta aí em definitivo no nosso programa Ação Santa Rita, hoje também tem o M1 Notícia, o que foi notícia durante o dia, você vai saber aqui na nossa TVN, a primeira TV online de Santa Rita, boa noite! Ótica Prisma Gold, a ótica do seu bairro, informa, as pessoas beneficiadas com o programa Bolsa Família, terão o valor dos óculos reduzidos, você que possui o benefício do Bolsa Família, vá até a ótica Prisma Gold, apresente o cartão do Bolsa Família e compre seus óculos completo, original, a preço baixo, apresente o cartão Bolsa Família na ótica Prisma Gold e marque sua consulta à vista, a preço popular, mas atenção, esta promoção é apenas para quem possui o Bolsa Família, a ótica Prisma Gold está em Várzea Nova, na rua Anésio Alves de Miranda, número 717, de frente à igreja São José Operário, informações 3229-5183, ótica Prisma Gold, a ótica do seu bairro, sempre pensando em você! Está aí, já de volta aqui na nossa TVN, a primeira TV online de Santa Rita! Isso mesmo, você pode ficar à vontade, pode interagir com a nossa equipe e com certeza vamos aí mandar o alô que você vai querer aí mandar para quem você quiser, para o mundo todo! Isso mesmo, é a TVN, a primeira TV online de Santa Rita! Tem aí o apoio, é o... é... utilidade pública, Gustavo? Tem? Vamos lá, vamos, bota aí na tela! Olha aí, olha, Michele Pereira da Silva! Atenção, Michele Pereira! A sua identidade está aqui na TVN! Isso mesmo, a Michele Pereira da Silva, documento dela está aqui na TVN! E também tem o documento de Geraldo, Geraldo dos Santos Silva! É, já é a segunda via aí desse documento, né? Foi tirado aí em 2014, é... contém aí CPF, já é novo, né? Então, vocês... o senhor Geraldo, é... Geraldo dos Santos Silva! Está aqui o documento de identidade! Tem mais um aqui também, mais uma garota! É... Joelita Medeiro da Silva! Dona Joelita Medeiro da Silva, seu documento também se encontra aqui... É... no nosso programa aqui na TVN, que fica na Rua Severino Cristóvão! Número 14, aqui no conjunto... é... José Paulo, tá bom? Então, tá dado o recado, vamos lá! É o programa Ação Santa Rita, aqui na nossa... na minha programação... Gustavo, traz aí o aparelho celular, que o pessoal tá mandando um abraço, com certeza, aqui na nossa programação... é o programa Ação Santa Rita! Daqui a pouquinho, José Matheus estará com a gente, fazendo parte da nossa bancada... Enquanto isso, a gente vai mandando alô a todos que estão ligados, sintonizados na nossa programação! É o programa Ação Santa Rita! Alô, Paraíba! Vamos curtir, vamos compartilhar amanhã, sexta-feira, amanhã é dia de relaxar... E relaxar mesmo, com música e alegria, claro! Aqui a nossa programação Ação Santa Rita! Olha, o mês de dezembro vai ter aí vários... é... vários momentos, né? É um momento, é... com certeza, de festividade! Também tem aí, olha... é... festa dia 17 de novembro! Dia 17 de novembro tem festa... é... sabadão play, com a banda Playboys é massa! Vai ser massa mesmo, viu? Lá em Dona Glória Bar... isso aí, lá no... no Centro Cultural, aqui em Vazio Nova, conhecido como Beco do Forró, né? Então, é... a banda Playboy é massa, dia 17 de novembro, vai estar lá, a partir das 20h, lá no Beco Cultural, aqui em Vazio Nova, tá certo? Tá dado o recado? Claro, somente aqui, a TVN vai dando aí a agenda cultural, pra você não ficar fora aí, é... das festas... E dia 15 de dezembro, tá aí a foto, dia 15 de dezembro... Tem... é... é... o Alto de Natal, tá aí, ó, na nossa tela... o Alto de Natal, dia 15 de dezembro, é... com apoio da TVN, realização Grupos Unidos por Cultura... Claro, somente aqui, na TVN, a primeira TV online de Santa Rita, querendo abraçar todos que estão ligados, já estão aí mandando alô... Muito obrigado pela sua honrosa audiência, Elaine Cristina, muito boa noite, Elaine, boa noite a todos que estão nos assistindo, acompanhando a nossa programação... É... é... 7 horas e... 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 10 minutos, 7 e 10, estamos ao vivo, através da TVN, a primeira TV online de Santa Rita, quero abraçar também Cristina Nunes, isso mesmo, Cristina Nunes que tá abrindo aí o seu... é... o seu empreendimento, né, coxinhas, pastéis, bom demais... é... qualquer dia eu vou lá experimentar o delicioso pastel, meu amigo, é isso aí... Vamos lá, vamos participando, interagindo com a gente, aqui na TVN, a primeira TV online de Santa Rita, vamos agora com o cachorro perdido, temos um cachorrinho perdido aí, é... coloque aí a foto dele, olha... é... essa cachorrinha aí tá perdida, tá? Ainda continua perdida, ainda continua perdida, e você pode ajudar a encontrar ela, né, é só ligar 988... é... 988-38-96-55-banho-e-toça-JA, viu? Isso mesmo, essa cachorrinha aí ainda continua perdida, por favor, você que... é... você que viu essa cachorrinha, dá uma ligada aí, rapidamente... Olha, boa noite aí a todos que estão ligados, sintonizados na nossa programação, vamos ao Apoio Cultural, rapidinho a gente tá de volta, isso mesmo... Hoje, uma ótima quinta-feira, quinta-feira de festa e de alegria, daqui a pouquinho temos muita informação, o Mercado Público de Vazio Nova já tá aí, olha... Já tá coberto, viu? Você vai acompanhar aqui no nosso programa, Mercado Público de Vazio Nova já vai estar coberto... Quer dizer, já está coberto, né? Hoje já começaram a colocar as telhas, você vai ver aqui no nosso programa... Vamos ao Apoio Cultural, Guchal? É, meu amigo, aqui a nossa programação é especial, é a TVN, a primeira TV online de Santa Rita, querendo abraçar você, meu amigo, minha amiga... Que está nos acompanhando, na hora de colocar uma internet com qualidade, você tem aqui a Canet, o provedor Canet, que fica em Bahia, tá certo? Maiores informações, você vai ligar 32 32 10 37... 32 32 10 37... Oi? A obra? Depois vai o Apoio Cultural, né? Isso mesmo, olha, vamos lá, a obra aqui em Vazio Nova tá com todo vapor lá no Mercado Público de Vazio Nova, viu? Você vai ver aí as fotos, hoje pela manhã deu início a cobrir aí todo o Mercado Público aqui em Vazio Nova, você tá assistindo, tá vendo aí, claro... Aqui, olha, a nossa programação, esse daí é o... É o caminhão, né? Os trabalhadores também... Oi? Vamos lá, aqui a nossa programação Ação Santa Rita, é pra você aqui na nossa programação, você que tá nos assistindo, acompanhando... Fique ligado, sintonizado, aqui é assim, viu? É a programação especial! Fique ligada, tchau, tá? Fique ligada, tchau, tchau, tchau... E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai prestado, que você não utiliza. E ainda mais que o brasileiro paga imposto todo dia. E olhe lá, em cada instante, instante, viu Marcelo? É verdade, viu? Olha, tem informação aqui. Posto de saúde de João Pessoa deve oferecer teste rápido de HIV e sífilis. Isso é do M1 Notícia. Daqui a pouquinho você vai comentar sobre isso. Daqui a pouco temos mais informações. Tem mais informações, claro. Claro, empresários querem que usuários paguem meia passagem ao trocar de ônibus na integração. Isso em Campina Grande. Olha, já basta não ter uma educação com qualidade, né? Sofrimento, trabalho não tem. Quer dizer, e você, trabalhador, você que é estudante, José Matheus? Você, mesmo você querendo integrar, você vai ter que pagar meia passagem em outro ônibus em Campina Grande. Isso pode? Rapaz, rapaz, sem ônibus. Já não baixa, olha, esse aumento de gás. Já não baixa esse aumento de gás. Tá, tá um absurdo. Esse reajuste, meu amigo, tá uma coisa complicada. Um absurdo, um absurdo mesmo. Então, a gente precisa, eu não sei nem o que aqui a gente precisa mais, porque é tanto... Eu acho que é sair do Brasil, Marcelo. Rapaz, não faça isso, não. Eu acho que é sair do Brasil, porque o negócio não está de brincadeira, rapaz. É verdade, o negócio não está de brincadeira, mas também o Brasil não tem tsunami, não tem vendaval. Só tem, olha... Aí é que está, viu? Aí é que está a coisa. Olha, o Brasil é um dos países que tem um potencial muito grande. Muito grande mesmo, olha... Porque falta investimento e ser administrado, viu? É verdade. Olha, o Jailson Gomes está dizendo, Boa noite, quero fazer um apelo para a Prefeitura de Santa Rita continuar para o calçamento do conjunto Vidal de Negreiro, que já faz mais de 15 dias que está parado. Olha, Jailson, não é só aí não, viu? É tanta obra que a Prefeitura tem e ficaram estacionadas, paradas. Então a gente pede aí ao secretário de infraestrutura, porque com certeza, olha, um trabalho dando... deu continuidade e não terminou, é perca de dinheiro público. Isso mesmo. Então a gente chama a atenção dos representantes que prestem mais atenção, que lutem mais, que se empenhem mais pelo povo. Que nem o Jailson está dizendo, que em Santa Rita, né, a Prefeitura começou no calçamento, no conjunto Vidal de Negreiro e até agora não terminou, José. Então é um dinheiro que foi investido... Mas é a mesma coisa que nada, termina sendo a mesma coisa que nada, porque a obra foi estacionada e não pode acontecer isso. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Olha, já é um muído para a obra começar, imagine se a obra se estacionar, imagine só. Parada. Olha, a gente colocou uma matéria, semana passada, da rua Santa Maria, aqui em Vazenoba, perto do Mercadinho e perto de uma farmácia. Obra começada pela Prefeitura e não concluída. Segundo informação, segundo informação dos próprios trabalhadores, que eu não vou citar o nome aqui desses trabalhadores, é por falta de cimento. Não tinha cimento. Tinha areia, tinha os trabalhadores, mas não tinha o cimento. O que foi que aconteceu? Sim. Então merece aí que a Prefeitura, caso não tenha essa informação, entre em contato com a nossa equipe, 98890-3190 e se informe mais. Olha, o entulho lá na rua Santa Maria continua, já tem árvore lá, já nascendo, né? Então, pedimos que a Prefeitura do município, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, por favor, vejam aí essas obras inacabadas. Deu início e até agora não concluíram. É completamente de deixar qualquer um a ficar a flor da pele. Com tanto imposto na cidade, com tanto imposto e nada resolvido. É demais, a situação é calamidade pública. A gente precisa aí que o gestor, o prefeito, os secretários visitem mais essas obras, né? É como o Mercado Público de Vazio Nova. Deram 120 dias para ser concluído, José Matheus. Já está coberto. Hoje é 8 de novembro. Já está coberto. Mas só que corre o risco de ainda não ser inaugurado ainda dia 27 de novembro. Viu? Por conta que tem muita coisa. É o maior... É o piso. É o piso. Então, Gustavo, bota aí a imagem do Mercado Público aqui. Hoje é a imagem de hoje, já essa daí, viu? Essa aí. Olha os trabalhadores já colocando a parte da cobertura, né? Está aí, olha. O Mercado Público sendo já coberto. Bota outra imagem, Gustavo. Tem outra imagem deles aí. Vamos lá, vamos participando, gente. Vamos participando, interagindo aqui com a TVN. A primeira TV online está aí. Essa outra imagem também. Isso daí foi logo no início, né? Quando eles começaram já a cobrir. Você vê as telhas, uma parte da alvenaria ainda está sendo construída. A gente pede mesmo. A gente crê em Deus. Eu quero crer em Deus que esse mercado vai ser inaugurado ainda este ano. Ainda este ano, né? Eu creio. Porque o dia 27 está difícil, né? É, mas vamos confiar, né? O prefeito disse que 120 dias. E está aí essa... Vamos apelar para que o Ministério Público venha fiscalizar também. Para não deixar aí a obra mal acabada. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito o mercado. Eu tenho certeza. Vamos lá. O Edton Gomes, boa noite. O Edton Erivaldo Silva, boa noite também. E Bambam Bernardo, essa prefeitura... É, meu amigo, é... É, meu amigo Bambam, boa noite para você, viu? Não está dizendo aqui que essa prefeitura é uma piada. Enfim, estamos aí na expectativa, Bambam, viu? É de um mercado público, um sonho de Santa Rita, de Vazenova. De Vazenova especial. É de tirar, claro, os feirantes do meio da picha, né? E colocar dentro de um local mais cômodo, né? Que quando for no dia seguinte, eles não tenham o que pagar para os terceiros, né? Eles venham aí ter um local próprio, bem organizado. E que o trânsito também, né? Se organizar. Claro, claro. Tem que se organizar. Tem que se organizar. Tem que se organizar. A feira também do mesmo jeito, né? É, Guchavo, Guchavo, traz aí para mim essa anotação que está aí em cima da banca. Eu tenho um aqui, ó. A Simone Soares está dizendo que esse mercado público de Vazenova é um sonho para toda a população. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Com certeza. É um sonho antigo, Simone. Aqui a gente não está dizendo... Tem uns papéis aí, Guchavo. Uns papéis aí em cima. Olha, é um sonho antigo, isso mesmo, Simone. Mas que a prefeitura conclua, né? E deixa aí todo mundo acomodado, todo mundo já pronto. José Matheus, vamos sair daqui de Vazenova, de Santa Rita? E vamos para Brasília. Brasília. Isso, olha, o Teófilo diz ao magistrado que aumento para ministro do STF é justo e correto. O Senado aprovou o reajuste dos vencimentos dos ministros para R$ 39.300. Agora só que isso é uma coisa interessante, Marcelo Lima. Porque veja só, já teve ajusto aqui no salário destes, deste ministro. Agora, e do povo? José Matheus, o povo... E do povo? Eu queria saber a sua opinião, você que está em casa, você concorda com este aumento aos ministros? É, meu amigo, o STF diz, é justo e correto. O Teófilo disse isso, é justo e correto. E para o trabalhador, não é justo e correto o trabalhador ter um aumento no seu salário, não? E para o trabalhador que fica suando, passa o dia no sol, na chuva, em qualquer condição precária. Só para ter o seu dinheirinho. É complicado, José Matheus, é preciso que as autoridades... Espero que o próximo ano, em janeiro, quando o novo presidente assumir, ele faça aí uma varredura em tudo. Porque não pode ficar do jeito que está. Então, eu queria saber, você de casa, o Teófilo diz, o magistrado, que o aumento para o ministério do STF é justo e é correto. Está no G1. Vamos lá, vamos ver o que o G1 está dizendo aqui. Abre aí no teu aí o G1 Globo. Está dizendo que o ministro Teófilo diz ao magistrado que o aumento para o ministério do STF é justo e correto. É justo e correto o aumento para a dona de casa, para um trabalhador, para um gari que passa o dia todo trabalhando. É justo e correto. Isso daí eu concordo mesmo. Mas não me venha a me dizer que é justo e correto. Olha, receber aqui um aumento de R$ 39.300. Cara, meu amigo, a gente não sabe onde é que vai parar mais, viu? E ainda mais para completar. O gás natural subiu de preço. Mais uma vez, né? Subiu de preço. Mais uma vez. Então vamos lá. Vamos ao apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação para você aqui na nossa TVN. Diz aí. Tem o que aí? Fala aí. Temos aqui uma notícia. STF nega suspender pena do senador Azi Gurgassi. Mas só que aqui vamos procurar mais informações sobre exatamente essa notícia. Isso. Olha, José Matheus, vamos com o M1 Notícias. Daqui a pouco eu volto. Vou deixar com você o M1 Notícias. Olha, agora, isso mesmo. M1 Notícias comigo, José Matheus. E vamos esclarecer alguns pontos aqui de acordo com o G1 Paraíba sobre exatamente essa alteração no salário desses ministros. Reajuste salarial de 16% apenas recompõe perdas inflacionárias. Dizem ministro do STF. Nesta quarta-feira, dia 7, Senado aprovou aumentar vencimento dos magistrados do STF de 33,7 mil para 39,7 mil. Antes de entrar em vigor, proposta precisa ser sancionada por Michel Temer. Os ministros do Marco Aurélio, Melo de Ricardo e Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmaram nesta quinta-feira, dia 8, que o reajuste de 16,36% nos salários dos entregantes da Corte, aprovado na véspera pelo Senado, representa apenas uma recomposição de perdas inflacionárias e não aumento salarial. Veja só. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira, projeto que reajuste a 33,7 mil para mais de 39 mil reais os subsídios dos ministros do STF. Como os salários dos magistrados da Suprema Corte são o teto do funcionalismo, o aumento irá provocar um efeito dominó nos contra-cheques da magistratura. O efeito cascata se dá porque os vencimentos do Supremo, segundo a Constituição, servem de teto para o funcionalismo público de todas as esferas. Muitos servidores de executivo, legislativo e judiciário estaduais sofrem um corte no salário por causa dessa regra, o chamado abate-teto. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, defendeu o reajuste na manhã desta quinta-feira, durante o encontro com o presidente de Tribunais de Justiça. Na avaliação de Toffoli, o aumento salarial aprovado pelos congressistas é uma recomposição justa e correta das perdas inflacionárias do período entre 2009 e 2014. O presidente do STF pretende acelerar o julgamento que analisará a legalidade do auxílio moradia pago a magistrados. A eventual extinção do benefício é uma das alternativas para reduzir o impacto do reajuste aprovado pelo Congresso. Ao chegar para a sessão desta quinta, o ministro Marco Aurélio Melo defendeu o aumento. É uma reposição do poder aquisitivo considerado o período entre 2009 e 2014. E era para estar aprovado desde 2016. Ponderou o magistrado. Então veja que aqui no Geo Paraíba você pode acompanhar essa notícia mais a fundo, né? Que aqui temos tempo, né? E o tempo aqui está correndo, viu, meu amigo? Não é brincadeira, não. Vamos agora atualizar aqui da Paraíba, isso mesmo, trazendo mais informações para você. Olha, de antemão eu quero dar uma informação aqui sobre o IFPB Campos Santa Rita, localizado no antigo CAIC. Durante o dia 19 até 23 deste mês, ocorrerá oficinas, palestras, minicursos, isso mesmo. Então você que está procurando, mas se antenar aí no mundo acadêmico, meu amigo, procure aí, digite lá no Google 4S no campus Santa Rita, IFPB Campos Santa Rita, a terceira CSTEC, que você vai ficar informado. Preencha seu formulário e a sua inscrição e fique atento aí, que tem palestra, minicursos, enfim. São esses quatro dias vestiados, é, meu amigo, para você se antenar. Também de antemão, eu quero dar o aviso do Enem, isso mesmo. Agora, domingo, dia 11, viu, é, tem o segundo dia de prova, é, agora fica com matemática, física, química, enfim. É o resto, o restante das matérias, viu. E aí, José, você vai fazer o Enem também? Eu já fiz, Marcelo, eu já fiz já o primeiro dia. E vai domingo agora? Sim. Você não se atrasou, não, né? Não, olha. Chegou no horário certo. Cheguei no horário certo. Não ficou faltando um segundinho para os portões fecharem. Aqui, aqui, olha. Aqui, pontualidade, de acordo com o fuso horário do seu estado, fique atento e se prepare. Olha, eu quero abraçar o nosso amigo Rafael Freita, que está assistindo a nossa programação. Obrigado, Rafael, é o professor também, parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Rafael? A gente está junto, é o Santa Rita em Foco, é o jornal aí, é, informativo dele, muito bem, foi, recebeu um reconhecimento também, é, final de semana passada, né, Rafael? Parabéns aí, é, Rafael Freita. Olha, falando em, vamos mudar agora, trazer o assunto para a gente, é, eu me lembro que os três vereadores de Vazenova, é, fizeram um vídeo, postado na rede social, comemorando, é, a, a, o mercado público. Eu peço aí para o meu operador, ele colocar aí as imagens e o vereador falando, vamos lá. Boa tarde, meus amigos de Vazenova, hoje a bancada de vereadores que representa o bairro de Vazenova está aqui com requerimento em mãos para solicitar a construção do mercado público de Vazenova. Sendo em vista, meus amigos, que nós sabemos aqui, todas as nossas semanas, é, duas ruas principais que nós temos no nosso bairro, e é um caos aqui, um trânsito, entendeu, por riscar, um risco de acidentes, como nós sabemos, já houve por aqui, e estamos aqui para pedir ao Poder Executivo que tome a providência o mais rápido possível. Estou unido também, porque eu sei das dificuldades, e isso é importante, então a gente não pode entender tempo, estamos atentos, vigilantes, e vamos fazer a nossa parte para que as coisas aconteçam de melhor para a Santa Rita, especialmente para a minha querida Vazenova. reforçando o que o requerimento pede para que o mercado seja construído, onde hoje eles se encontram, para não trazer prejuízos para os comerciantes da localidade. Está aí, você viu os três vereadores, Galego do Boa Vista, Dio Célio e o presidente da Câmara, então, o vereador Gustavo Santos. Está aí, né, essa foi uma reivindicação, foi aceito, e estamos aí na expectativa de entrarmos ao vivo diretamente lá do mercado público, mostrando aí os trabalhadores. Estou sabendo também que vai ter duas turmas de trabalhadores lá no mercado, uma durante o dia e outra durante a noite. vai ter aí, fiquei sabendo que ainda essa semana a prefeitura irá pedir, né, fazer o pedido para a empresa responsável, que é uma empresa responsável para fazer aí a mudança para dois turnos, né, manhã e noite. Aí o pessoal, graças a Deus. Vamos lá, querendo abraçar todos que estão ligados, sintonizados, Simone Félix, quando terminar por esta ao vivo, aí vocês vão ver lá no comecinho da gravação, falando com minha esposa. Ah, tá, tá certo. Valeu, Simone Félix. Olha, abraça aí a Carmo Leal, todo mundo que está participando, interagindo. Gustavo, solta aí a nossa vinheta aí, ó, a vinheta da TVN. Muito bem, é bonita, né, essa vinheta? Sim, já de volta estamos aqui. Olha, tem uma novidade para você, viu? Inclusive, que Marcelo também sabe, né, olha, daqui a pouco, viu, logo mais, coloque aí, exclusivo, exclusivo, vai ser inaugurado o novo quadro, não é, Marcelo? Vai ser inaugurado, mas não vamos contar agora, não, que é a primeiro, vamos organizar, deixar aí o quadro, olha, 100%. Pensar bem direitinho, né, para ficar com o material de qualidade, né, que aqui prezamos pela qualidade. É claro, a qualidade tem que vir em primeiro lugar. É, nossos amigos aí que estão nos acompanhando, atenção! Vem aí o quadro mais comentado da cidade. E vamos para a rua, viu, vamos para a rua. Mais esperado também. Mais esperado. Vamos andar aí, é, Santa Rita, Tibiri, Theo Santiago, Marcos Moura, quem vai falar aí? É claro. O povo! É o povo! Vem um novo quadro aqui na TVN. E estamos nos organizando, ajeitando tudo em um direitinho, em oferecimento à empresa Canet, em oferecimento à ótica Prisma Gold Hiperdental em Santa Rita. É, meu amigo, ex-MM Construção Maciel e Família, assistindo aí a nossa programação. Muito obrigado, Maciel, pela sua audiência, preferência total. Aqui sim, aqui é a TV online de Santa Rita. Primeira e única, viu, com material exclusivo. E aqui você pode copiar de tudo, que aqui tem material próprio, exclusivo, somente aqui na TVN, a sua TV online de Santa Rita. O nosso amigo Maciel gravou uma mensagenzinha para você que está em casa. Vamos ver aí a mensagem, Maciel? Chegou o que faltava. A MM Construção está com a grande linha de cerâmica Elizabeth, a partir de 15,99. Venha conferir nossos estoques, que também recebemos todos os cartões de crédito. Está aí, viu, na hora de comprar cerâmica, meu amigo, showroom de cerâmica em Maciel. MM Construção. Não se aventure, não se aventure, viu, comprando cerâmica cara. Final de ano, chegando, vai organizar sua casa, vai deixar sua casa muito mais bonita. Cerâmica, com qualidade, ainda tem aí produto hidráulico e elétrico. Tudo isso na MM Construção, aqui em Vazio Nova, lá no Mercado Público. Alô, quero ouvir você. Manda o seu alô, manda o seu abraço para quem você quiser. E diga aí, eu estou em Talcã, estou em Tibiri, estou em Marco Moura, estou em Santa Rita, estou em Vazio Nova, estou em Bahia, é Bahia, meu amigo, está sendo conhecido como a cidade do lixo. Bahia? Bahia. Não era Santa Rita há um tempo atrás? Há um tempo atrás, meu amigo, mas agora é Bahia. Agora é Bahia? Hoje eu fui em João Pessoa, tinha lá uma professora com cartaz, faz vários meses que eu estou sem receber o dinheiro, o salário, é aposentado, é aposentado, está sem receber aí o seu salário, enfim, a sua aposentadoria. É lamentável a cidade do Bahia. É lamentável mesmo. Olha, veja só, na conjuntura atual, política administrativa, há um tempo atrás houve algumas reformas. Isso. Inclusive reformas polêmicas. Agora, veja só, tem reforma disso, reforma daquilo, reformacular, vai melhorar, mas será que está melhorando mesmo? É, o povo não está achando nada. O povo não viu diferença alguma. Gás de cozinha aumentou, né? Gás de cozinha aumentou, o gás natural também aumentou. Teve um aumento, não foi? É, um aumento, eu creio que seja desnecessário, porque é encanado, né? Não tem a transportadora. Até onde eu sei. Então, é preciso aí, eu quero perguntar, quem poderá nos defender? Não. Hã? Quem poderá nos defender? De lutar pelo povo? Enfim, gente. Será que é o super-homem, Marcelo Lima? Será que vai vir o super-homem? Será que a ajuda tem que ser vinda de fora? Eu não acredito. Para o problema ser solucionado? Eu não acredito nisso, não. Será? Tem alô aí, José? Temos aqui o alô, é a Elivaldo Silva, Babu Bernardo, Simone Soares, Gustavo, Glausielis, Rafael Freitas, enfim. Todos vocês que estão aí na sintonia, isso mesmo, conectados com o programa Ação Santa Rita. Isso mesmo, programa Ação Santa Rita. Olha, rapaz, o que tem de pré-candidato aqui em Santa Rita não é brincadeira. Já temos aí 26 pré-candidato a vereador aqui na nossa pequena Santa Rita, viu? É, meu Deus. Vinte e seis, vinte e seis. Terça-feira, vamos estar aí anunciando os nomes, vai estar aparecendo o nome de todo mundo na tela, o nome dos vinte e seis pré-candidato, por enquanto, aqui de Santa Rita. Eu estou vendo a hora ter mais candidato do que o próprio eleitor. Olha aí, eu também estou vendo isso, viu? Eu estou achando que vai ter mais candidato do que eleitor nas eleições de 2020. O pessoal quer trabalhar, os pré-candidatos já começaram a aparecer, então, eu acho que vai ter mais candidato do que o próprio eleitor. E como é que os candidatos vão ser eleitos, se não tiver os eleitores? Então, fica aí a pergunta. Fica a pergunta no ar, né? Amanhã teremos Sexta Cultural ao Vivaço aqui na TVN, viu? Sexta-feira cultural, né? É hora de relaxar, claro. DJ Vinícius aí está arrumando aí as atrações de amanhã, sorteios também. Temos sorteio amanhã da... Sorteio, viu? Olha só. Isso, da Connect Informática aqui. Nosso amigo Nandinho, valeu mesmo, viu? Amanhã tem sorteio aqui na TVN. Tem sorteio de camisa da Canete também. Olha. É, amanhã, viu? Sorteio de camisas da Canete. Sorteio também, um brinde surpresa. É, um brinde surpresa. Olha, por isso que eu digo, né? TVN, né? A sua TV, né? É verdade. Sem imitar ninguém, viu? A gente não precisa imitar ninguém, não. Porque a gente aí, temos uma equipe que fica pensando, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E assim quem ganha, claro, é você que está aí em casa, no smartphone, na TV online, na Smart TV, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência, preferência total. Gustavo, temos aí mais alguma coisa para a gente apresentar? Veja aí, veja aí. Enquanto isso também, olha, temos a informação também, viu, Marcelo? Vai lá, vai lá. E a 27 também vai ocorrer, isso mesmo, a festa, a festa da paróquia Nossa Senhora das Graças, fazendo referência aos 70 anos de lutas e conquistas. Verdade. Vai ser um grande evento, a TVN vai estar lá mostrando ao vivo, a nossa programação não vai ser aqui, certo? Vai ser diretamente de lá, viu, diretamente. Isso mesmo. Alguns dias vai ter o arcebispo da Paraíba, que vai estar lá presente, vamos entrevistar, viu, só aqui, só aqui na TVN. Isso mesmo. Tem aí, Gustavo? O Alto do Natal, dia 15 de dezembro aqui em Vazia Nova, viu? Isso mesmo, o Alto do Natal, dia 15 de dezembro às 19 horas, lá no Estádio de Futebol, o Morezão. Então, é isso aí, dia 15 de dezembro, Alto do Natal, o maior evento ao ar livre, com apoio também da TVN, Mega Rádio e também dos nossos amigos que amam a cultura. Então, compartilhe o nosso vídeo, fique à vontade, você que está nos assistindo, compartilhe aí, marque 3, 4, 10 pessoas. Isso não custa nada, né, você está lá compartilhando e marcando os seus amigos para eles verem também o que está acontecendo na nossa querida Santa Rita. Então, vamos lá, é hora de... Se despedir, né? Se despedir, de dar tchau, né? Se despedir, de dar tchau. Hoje aí na nossa programação, muito mais que especial, vou deixar você dar as suas considerações finais, Enquanto eu vou preparar ali um pequeno vídeo para a gente assistir junto. Isso, vamos lá! Vamos lá, olha só, estamos aqui se acabando, né? Tudo que é bom não dura muito. Tudo que é bom não dura muito. Isso é uma realidade aqui, principalmente nós brasileiros que sentimos isso, viu? Tudo que é bom não dura pouco. E também aqui na sua programação, vai se acabando agora o programa Ação Santa Rita. Eu quero fazer minhas considerações finais só dizendo que, olha, eu vou repetir mais uma vez. O novo presidente foi eleito e nós estamos no mesmo barco. Não adianta nós sermos contra esse novo governo, mas só que nós, lembre-se sempre, estamos no mesmo barco, então vamos torcer para que o Brasil seja um novo Brasil, seja um Brasil melhor e que nós, brasileiros, trabalhadores, cidadãos, possamos ter os nossos direitos assim como devem ser. E que a democracia jamais seja acabada, né? O Brasil é considerado um país democrático, né? Então, que a democracia esteja acima dessas decisões. Marcelo Lima, essas são minhas considerações finais para hoje, quinta-feira, dia 8 de novembro de 2018. E isso daí é aqui, meu amigo, na TVN. É isso mesmo, viu? Aqui a TVN, a primeira TV online de Santa Rita. Olha, a rua Pedro Balbino ainda continua escuro, viu? A rua, acabei agora de receber aí um VT, não está editado, mas vamos ver o nosso amigo Igor Tafarel falando que a rua Pedro Balbino continua escuro ali próximo ao Atacadão. Solta aí essas imagens, Gustavo. Calma, deixa o controle aqui, calma. Fala a verdade. No ar. Olha, estamos aqui com o morador da rua Vicente Paulo. Essa rua aqui já está escura há muito tempo, não é, Sônia? Há muito tempo, sim. Há muito tempo. Eu tinha pensado que as turmas atrás eram rotadas, com mais de 20 dias. Chegava a revisão de toda a sala aqui, mas não. E na escuridão aí, perigosa a sala? Eu que a gente dava, eu colocava essa rua. O senhor mesmo colocava com o seu próprio recurso? Eu mesmo colocava, estava até para iniciar o contrato com o menino aí, o molequezinho, com os irmãos. E essa rua a gente escura durante todo o tempo, é perigoso o assalto? Sim, tem, tem visto quantos problemas aqui. Mas agora tudo vai ser resolvido aí, né, graças ao rapaziada? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quem tem feito aí, executado. É, eu estou gostando. E lembrando, tá, que não foi nenhum vereador, não foi candidato nenhum, não. A TVN foi lá. Tá aí, viu, daqui a pouquinho, eu creio que essa reportagem a gente coloca aí na terça-feira, viu? Terça-feira, sim. Vamos aí ver tudo direitinho. Completa, completa, claro. Em reportagem completa. Sandra Rolim, boa noite. Dona Sandra Rolim, boa noite aí a todos que estão nos acompanhando aqui na TVN. Amanhã, Sexta Cultural, dia de festa, dia de alegria, dia de descontração, né? Todo mundo vai estar... O José Matheus já está se aquecendo aqui, né? É, meu amigo, é. Tem que estar solto também, tem que sorrir um pouquinho, brincar um pouquinho. E amanhã tem aqui na Sexta-feira Cultural. Então vamos se mexer um pouquinho, se animar, né? É verdade. A vida não está fácil, mas só que temos que se animar um pouquinho. A vida não está fácil, mas se você ficar de braço cruzado, meu amigo, não vai cair do céu não. Você tem que lutar e acreditar que o amanhã vai ser melhor. Vamos lá. É hora de dizer tchau. E obrigado a todos que ficaram comigo até agora. Valeu mesmo pela sua audiência. Preferência total aqui na TVN. A primeira TV online de Santa Rita. Amanhã tem festa e oferecimento. A Canet, MM Construção, Hiperdental e também Otca Prisma Gold. Valeu, José Matheus. Valeu, amanhã. A partir de 7 horas da noite, estamos aqui na Sexta-feira Cultural. Anemã no geral. É, meu amigo. Anemã na Paraíba. Tchau, tchau, Paraíba, Santa Rita, Vázia Nova, Tibiri. Tchau, tchau. Valeu.